Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Galera, esse vídeo, lembrando, tá sendo gravado da live especial de 20... 21 não, já tô mandando a live especial de 24 horas. Mano, insano, tá insano, gente. Mandar um salve pro Murigamer, pra todo mundo que tá participando aí, o Hero que tá organizando tudo, o Note. Nossa, salve pra todo mundo, gente. O Axiolota, Ketouros que ganhou também. Tem outros vídeos que vai sair aí ou já saíram, então confere aí também. E gente, uma coisa muito importante, agora vai ser Arena PVP. A gente gravou uma, eu não sei se eu vou soltar porque demorou demais, houve ataque hacker no meio. Essa a gente vai conseguir fazer de boas e mais organizado. Então, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, mano. Enfim, vamos lá. E vamos que vamos pra gameplay aqui, ó. Já tamo aqui, mano, tá chovendo no jogo. Tá chovendo? Galera, vamos aqui, ó. Vai ser... Mumuca vs Ketouros, Axiolot vs Kando, o Apeninok vs X Premium, Rafa vs Tomás, e Mumuca vs Note. Me chama pra moderador. Pra mim entrar aí, bebê, é isso. Vamos lá. Gol, gol, já estamos aqui, ó. Ketouros vs Mumuca. O Imortal vs O Corredor, galera. Vocês viram essas competições aí? Incrível, incrível. Muri Gamer, salve, salve todo mundo que tá participando. Participando, Favelado, Apeninok, Kandon, Ketouros, X Premium, Axiolot, Mumuca, Tomás, Rafa e o Hiro, né, mano? Nosso querido Hiro. Agora tem até roupinha, ó, mano. Cê tá louco, hein? Lembrando que agora vai ser Mumuca vs Ketouros, depois Axiolot vs Kando. Prontos. Metire. Sai da arena, mano. Uau, sempre tem que ter o Note pra avacalhar, mano. Cê é louco, hein? Ô, mano, eu vou estragando o vídeo, ó. Culpa do Note se o vídeo ficar uma bosta. Vamos lá, gente. Go, go. Go, go. Quem entrar na arena é Bun. Tá escrito aí. Começou. Olha ali. E Mumuca, mano. E Ketouros, olha isso. Olha isso, moleque. Os caras tão ali, ó. Ninguém dá movimentos. Todo mundo tá analisando os movimentos um do outro. Que doideira, hein? Eita, primeiro golpe. Tá sangrando. Ketouros tomou, ele. Que Ketouros tomou ali. Meu Deus, vai morrer. Vai morrer. Cê divida dois. Tomou mais um. Ih, vitória do Mumuca. Eita, mano. Essa foi rápida, gente. Essa foi rápida. Mumuca é... Será que ele merece mesmo a tag de Mortal? O cara não quer perder essa tagzinha, não, hein? Olha ali todo mundo assistindo aqui, ó. Salve, salve, galera. Manda salve. Manda salve. Agora é Axiolort versus Kando. Primeiro o Hiro retira todo mundo e depois chama o pessoal, né? Vamos lá todo mundo, mano. Acho que o Hiro pegou a roupa dos caras. Quero perder minha tag, não. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, mano. Nas próximas competições, a pessoa que não ganhar, ela vai passar a tag dela pra outra, pra campeã, mano. Então, eu acho que todo final de semana a gente pode fazer isso aí. Se o Mumuca quiser continuar com a tag Immortal, ele vai ter que ganhar, mano. Ele vai ter que ganhar. Se não, vai ser passado pra outro. A mesma coisa é o Keturo. Se ele quiser continuar com a tag Corredor, ele vai ter que ganhar. Se não, outra pessoa vai ganhar. Então, essa aí eu acho que é o básico. Se não, a pessoa fica com a tag pra sempre e não tem nem graça, né, mano. Ó, os únicos que tem tags de campeão, hein, é eu. O Corredor ali, eu sou do Spliff, vencedor do Spliff. Então, bora lá. Olha, o Axolot tá no cantinho, cada um no seu canto. O Kando. Go, 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 mano. Olha isso. Meu Deus, vai pra cima, não quer nem saber, mano. Olha aí, ó, tá aparelho. Essa luta tá aparelha, mano. Tá recuperando vida rápida os dois. Regenerado. E... Kandong. Kandong tá tomando, mano. Kandong tá tomando, gente. Olha isso, mano. Se ele não se cuidar, ele vai tomar, mano. Que emocionante. Estão se analisando. Ninguém quer ir pra cima de um do outro. Tomou. Kandong tá tomando. Meu Deus do céu. Tomou dois danos. Três danos. Ele vai ter que se... Ih, meu Deus. Come-se, não vai morrer. Tá correndo, tá correndo. Só mais um golpezinho é GG, mano. Vai tomar. Ih, perdeu. Vitória do Axolot, mano. Mas foi bom, hein. Foi bom, hein. Olha ali, ó, o bolinho dele, ó. Ah, mano, muito bom isso que o Hiro fez. Pra não perder os itens. Boas participantes. Cafézinho da tarde com o Rafão, mano. É, boa. Lembrando que essa live tá sendo gravada diretamente da live. Então não esquece de ativar o sininho. Comentar uma golha legal, mano. Vocês gostaram de como tá sendo esse servidor, assim? Essas premiações, esses vídeos online. Online é legal, esses vídeos ao vivo. Então comenta aí que eu quero o feedback de vocês. Gente, mais uma coisa. Se inscrevam aí, velho. A gente tá chegando aos 22 mil inscritos, mano. Agora é rumo 22 mil, né. Bora lá, mano. Agora o Apeninoc versus X Premium, mano. Lembrando que todo mundo recebe os mesmos itens, tá? Não tem essa de vantagem ou desvantagem. Salve, salve a Lê ali que entrou, mano. Que isso. A gente tá aqui há 20 horas e 34 minutos em live já. Tô firme e forte aqui. Com um pouco de dor no pescoço, mas tô firme e forte. Cê tá louco, hein. Cara, fala ES e nem sabe o que é. Bora lá, mano. Bora lá. Pela tranquilidade. Do nada eu ganhei um membrana de fandom. Opa, de cenoura. Vou ficar... Pra ser igual pra todo mundo, mano. Tem que todo mundo tá com as mesmas coisas. Se no meio da luta tu quiser atirar, daí é problema teu. Mas pra começar tem que tá todo mundo igual, mano. Então, go, go. Prontos. Vocês estão prontos, galera? Estamos, capitão. Se eu bater 30k, eu faço outra live de 24 horas, mano. Bati 30k, outra livezinha. Eu acho que vai demorar. Ih, começou. Começou a X-Premio ali, ó. Eita, quase que eu bati nos caras ali. Os caras tão vindo pra cima de mim. A X-Premio tomou o primeiro golpe. A Penino tomou o segundo. Meu Deus. Olha isso, meu Deus do céu. Os caras tão gladiando. Mano, os caras tão top. Olha ali, ó. Se olhando. Tão se bezando, fazendo a dancinha. Chaplau, mano. A Penino aqui está tomando a pior, mano. Mas a recuperação, a regeneração deles são muito boas, mano. A partir de um momento que pegar pra valer, mano, já era. Já era. Vai pegar pra valer e não vai sair mais, mano. Vai parar de sangrar nunca. E, e... Cuidado pra não cair na lava, né? E vai tomar. Vai tomar, gente. E tomou. 17 de vida, Penino. Vai. Se o X-Premio der outro, quem sabe comece um sangramento aí, hein? Vamos analisando. Olha, essa... Isso é que é luta, mano. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder, mano. Errou. Errou o golpe. Ih, tomou. Liberou a catraca. Liberou a catraca. Ih, tomou dois. Tomou três. Que isso? Comeu. Comeu. Recuperou. Quem invocar o Inter? Tá indo. Meu Deus do céu. Começou. Começou. Meu Deus do céu, mano. Os caras não param. Essa luta vai demorar. Essa luta vai demorar. Meu Deus. Meu Deus. 14. Ih, X-Premium. X-Premium tá defendendo tudo, mano. Se bobear. Ih, tomou. Meu Deus. 12, 11, 10. Agora começou. Liberou. 9, 6, 7. Taparelho. Meu Deus do céu. 5. 5 de vida. 5 a 7. 5 a 7 de vida. Meu Deus do céu. Será que eles vão tentar recuperar? Ih, um já comeu. Um já comeu. 8 de vida. Vai pra cima. Vai pra cima. Não deixa recuperar. Não deixa recuperar. Se deixar recuperar, já era, mano. Já era. Se deixar recuperar. Tá 13 a 11 de vida, mano. Essa luta aí tá... Tomou-lhe. 11 a 13 ainda. Meu Deus. 11 a 11. Tá empatado, gente. Tá empatado em termos de vida. Olha aí, ó. Tomou. Quem será, gente? Quem será que vai ganhar essa partida aí? 8 de vida. 8 a 9 de vida. Meu Deus do céu. Os dois tão se analisando. Tomou 7. Ih, se eu fosse um eu ia pra cima. Não, não, não. Correu. Correu pra recuperar a vida. Vai tomar ali, mano. Correu pra recuperar a vida. Não dá, gente. 4. Meu Deus. 2. E... Ex-Premium. Ex-Premium foi encurralado. Ex-Premium se trancou na armadilha. Tá com 1 de vida. Ele tá com 1 de vida. A tática dele é sair por trás. A tática dele é sair por trás, ó. A tática dele é sair por trás, mas não tá dando muito certo, não. Ah, mano. Olha a tática dele é sair por trás. A vida está sendo recuperada. Se eu fosse o... O Apeninok não deixava, mano. Ele tá recuperando a vida. Tomou ali. O Hero ali tá deixando as coisas mais difíceis ainda, mano. Tomou. Agora vai. Agora vai, gente. Meu Deus. 11. Gente do céu. Tá aparelho, mano. Caraca. Vai recuperar a vida. Meu Deus. Essa batalha ninguém quer perder. Essa batalha ninguém quer perder, mano. Quem ratear primeiro. Não deixa recuperar a vida. Não deixa. Encurrala. Tá recuperando vida, mano. Tá recuperando vida. Vai passar aí, ó. O Apeninok tem que ir pra cima do Apeninok. Ele tá recuperando vida, mano. O X-Primer não tá percebendo isso, mano. Não tá percebendo que a vida tá sendo recuperada. Mano, que batalha, gente. Que batalha. Apeninok tá com a vida 100%, mano. Ele pode ir pra cima tranquilamente. Se acabar a comida, acabou a comida, mano. Ô, Hero. Na próxima tu deixa menos comida, cara. Cinco. Meu Deus. Quatro. Dois. Meu Deus. Corre. Morreu. Vitória do Apeninok. Caraca. Parabéns pros dois. Parabéns pros dois, cara. Meu Deus. Eventos mortais, mano. Cê é louco. Que... Palma pra todo mundo, mano. Que evento, hein. Que coisa, gente. Jesus. Rafa versus Thomas. Eita, lasqueira agora. Estou pronto. Agora é eu. Rafa, tira o dom das criaturas hostiles. Pera aí. Opções. Músicas e sons. Criaturas hostiles. Não. Beleza. Fiz. Cadê meus itens? Mano. Se for igual esse aí, gente. Vai ser sensacional. Comenta aí se vocês curtiram tanto quanto eu, mano. Que evento foda bagaraio, mano. O rei. O rei está aqui. O rei. O rei está aqui. Quero sangue na minha espada. Quero sangue na minha espada. É boa, mano. Quero sangue na minha espada. Caraca, mano. Opa. Eu estou cheio de item também, mano. Aí, aí. Eu não vou conseguir botar, não. O bugou. O que que deu aí? Ah, ele pegou meus itens já. Que isso, hein. Só bora, mano. Só bora. Galera, comenta aí se vocês acham que eu vou ganhar ou vou perder, mano. Cê é louco, gente. Cê é louco. Tirei uma foto sem querer aqui, ó. Bora, família. Bora deixar o like e se inscrever que a gente tem que bater 21 mil inscritos hoje, mano. Pronto. Pronto o quê, mano? Um, dois, três e... Tirei uma foto sem querer. Caraca, moleque. Tentei. O Rafa devia ser corredor, né? Caralho, mano. Já? É, galera. Eu não sou muito bom imortal, mano. Cadê meu? Devolva minhas coisas. Meus itenzinhos. Aí sim, mano. Eu ia falar, ué, meu fly. Pra mim gravar o resto. Infelizmente eu perdi o Rafa abaixo. O som já baixei. Rafa atualiza depois pra ver quando o substo tem. Deixa eu atualizar agora. Aproveita se a gente bateu 21 mil inscritos, mano. Neste videozinho aqui. E a resposta é não. Ainda faltam dois inscritos, galera. Dois inscritos ainda faltam, mano. Então compartilha. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, mano. Ajuda aí o canal a bater. Gol, gol pra última, mano. Kitoros versus Nout. Galera, bebam água, mano. Vamos aí pra lutazinha, mano. Cê é louca, hein? Gol, gol, mano. Gol, gol, mano. Eu, infelizmente, morri. Tá, 20 minutos já. Gol, gol, famil. Já tá dando gravação de 20 minutos aí, mano. Cê é louca, hein? SPF. Rafael Nunes SPF, mano. Engraçado o nome, ó. Tá, YouTube Mais o nome. Porque fica muito grande, né? Eita, eu upei e eu nem sei, mano. Do nada. Quanto eu tenho de money? Vamos barra money. Eu tô com 11.114. Favelado caiu na... Olha aí, mano. Cê é louca, hein? Parabéns. Parabéns pro Nout, mano. O cara conseguiu pegar fogo sozinho, mano. Bora lá, mano. Bora, famil. Gol, gol, gol. Mano, essa arena PVP tá top, mano. Mas eu acho... Eu acho ainda que devia ter uns... Uns extras, tá ligado? Tu também pegou fogo. Eu vou te bater, mano. Vamos lá. Pronto, sim. Então vai lá. Um, dois, três e... Gol, gol. Vamos ver, mano. Vamos ver. Olha o Nout. Nout todo trabalhado na emoção. O cara já tá correndo. O cara é o corredor mesmo. Que touros é o corredor, mano. Vai pra cima. Tá nem aí. O cara aparece. Olha ali, ó. Tá nem aí. Ih, tomou. Tomou o primeiro dano. O favelado tá sangrando, fio. Olha isso. Que touros ali, ó. Tomou. Olha o daninho também. Nout precisa treinar mais, mano. Que touros aí vai ganhar duas tagzinhas hoje, pelo menos. Ou será que o Mumuka continua? Olha ali, ó. 14 a 26, mano. Nout tá numa péssima. Ele vai ter que correr. Vai ter que correr. E vai ter que comer, mano. Senão vai perder. Se ele continuar desse jeito, perdendo sangue, assim. Ele vai ter que achar uma outra tática, mano. Olha aí, ó. Tomou-lhe um dano. 8 de vida agora. Meu Deus. 8 de dano. Ih, tomou outro dano. Mas tá recuperando vida. Ah, conseguiu. Só que o que touros também recuperou, mano. Então não adiantou muito. Voltou pra estaca zero, praticamente. Nout tomou. Nout tomou. Favelado ainda com a vida full, mano. Tá sangrando. Meu Deus do céu. Vai 4. E perdeu. GG. GG, mano. Cê é louco, véi. Que touros... Wins. Bye-bye, favelado. Vai ser mumuca? Final é mumuca. E... Que touros? Final é mumuca e que touros? É isso mesmo? F mumuca. Consiga até que final é que touros. Mumuca é bom, mano. Será? Sou o verdadeiro dream brasileiro. Galera, mano. Foi boa luta. Foi boa luta dos dois, mano. Parabéns. Mas agora a gente tem que... Tem que ver, né, mano? São os ganhadores... Contra os ganhadores, né? Mumuca ganhou. Nout. Será que touros... Quem é os próximos agora, mano? E aí, famiu. Como é que vai ficar aí a situação? Mumuca versus Axolot, mano. Bora lá, gol gol. Rapidão. Já tirem os itens. Já tirem os itens antes. Bora lá. Aê. Obrigado, que touros. Me deu aí, ó. 32 netherite. Estou sem nada. Dropa na lava. Rápido, rápido, famiu. Bora lá. Deixa eu ver rapidão aqui. Ainda faltam dois inscritos, famiu. Vamos lá. O cara tá pegando fogo, bicho. Brincadeira, meu. Ai, famiu. Vamos começar essa bodega. Agora é Mumuca versus Axolot. Prontos. Rafa narrador, mano. Gol, gol. Vamos ver agora se vai ser rápido, se vai ser demorado. Tá aqui, ó. Os próximos já guardem seus itens. Rápido. E aí, mano, o Axolot tá tomando um sacode, gente, pro Imortal do Mumuca. Cê é louco. Axolot, coitado. Tá sendo cercado. Olha a tática do Mumuca, mano. Já era. Meu Deus. Eita. 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 Eita, Mumuca, hein. Eita, mano. Cê é louco. Esses caras tão malucos, hein. Esses caras tão doidos, mano. Eu vou dizer pra vocês, né, mano. Deixa eu ver o chatzinho aqui. Apenino versus Thomas. Galera, já tirem os itens antes, mano. Pra facilitar a nossa vida aí. Não vai ser ad eternum essa busca aí. Por sabedoria. Galera, comentem aí já, mano, se vocês estão curtindo ou não. Lembrando que tá sendo retirado de live, então... Com o Favelado, o Mumuca, vocês são a final. Favelado morreu, tá doido? É o Kitoros. Kitoro versus Mumuca na final, mano. O Hira já tá perdido aqui, mano. Entre o Apenino e o Tomás, vai ir pra... Galera, vou botar aqui, ó. Kitoros e Mumuca. Guardem seus itens já. Quem deram um tapa-ganha. Vamos lá, Famil. Deixa o like e comenta aí se vocês estão curtindo. E não esquece de deixar o like desse vídeo, mano. Nossa, tá no nível de um hit-kill. Só vamos, Famil. Só vamos. Quem ganhar aqui vai pra final, hein? O Tomás Rafa ou o Apenino? Quero nem ver, hein, Famil. Bora lá e não esquece de beber água, gente. Guardem os itens aí, Famil. Mano, que live, hein? Vocês estão prontos? Vamos lá, Famil. Vamos lá. Com emoção. Boa sorte pros dois aí. Que vençam melhor. Um, dois, três e... Gol, gol. Ih, vai pra cima. Apenino vai pra cima, mano. Ih, aí, ó. Caraca, mano. Caiu na lava. Tomás caiu na lava, mano. Tomás caiu na lava. Já eras. Eu não posso rir muito porque eu morri também assim, mano. Rápido, hein? Vai ser o Mumuca e o Apenino. Ou melhor, agora vai ser os dois, né? O Mumuca e o Kitoros, mano. Vamos ver. Vamos ver essa bodega aí, hein? Tomás Rafa vai morrer. Não morreu. Caralho, gente. Deixa muito like, mano. Deixa muito like pra nós. Tava sem escudo. Os caras ainda tão sem escudo, mano. Galera, só esse vídeo do PVV vai dar 40 minutos, mano. Meu Deus do céu. O Hiro precisa ser mais rápido na próxima, mano. Na moral, o pessoal tem que ir sem nada, mano. Senão demora demais. Vai até reiniciar o servidor, ó. Caraca, mano. Até o servidor reiniciou. Vamos voltar pra tela cheia aqui. Rapidinho. O servidor vai reiniciar. Botar tem que ser mais rápido essa transição, mano. Tem que ser muito mais rápido, na verdade. Galera, ainda não batemos 21 mil inscritos, mano. Estamos quase, mas ainda não, né? Infelizmente, ainda não batemos. Tá bugado, né? Faltam dois inscritos ainda. Dois inscritos pra 21k. Eu ainda tenho... Nossa, eu ainda tenho rocks aqui, mano. Delícia. Vamos conectar aqui de novo. E não esquece de deixar o like aí pra nós, mano. Tá? Aquela... Aquela morals. E a gente tá gravando aqui, né, mano? Falta um pouquinho, mano. Tá quase. Pra comprar a mesa, eu queria bater a meta, né? Mas eu acho que a gente não vai bater a meta pra comprar no final da live, né, mano? Às 19h a gente comprava a mesa junto. Ia ser muito da hora, mano, se batesse a meta. Faltou, acho que 50 conto, mano. Pra bater, por causa que, tipo... Por mais que eu tenha recebido bastante dinheiro de donate, 70% fica pra mim e 30% pro YouTube, né, mano? Ainda tem a conversão do dólar pra real e depois eu perco dinheiro. Nossa, é um bagulho de doido, mano. Se fosse o valor real do donate, eu tava feliz, mano. Os finalistas são Mumuca, Apenhoca e Kitoros. Agora vai o Mumuca e o Kitoros com... Né? Lutar junto. E depois vai ser o... O Apeninoc contra o vencedor de Mumuca e Kitoros, mano. Essa aí é a... A mais pura verdade. Mano, a sorte dele é que ele tava sem escudo, mano. Já logamos aqui. Ih, errei minha senha, mano. Go, go, família. Go, go. Estamos de volta. Bora, bora. Deixa eu meter um fly aqui. Quero sangue. Go, go. Mumuca. Kitoros. Os três juntos. Vai ser os três juntos, mano. Vai ser os três juntos. Os três queriam. A gente quer... A gente quer ver sangue agora, mano. A gente quer ver sangue, mano. Cê tá doido. Todo mundo com itens iguais, com a vida cheia. Todo mundo com a mesma vida. Cada um no seu canto. Sem focar. É pra se matar. Escudo e capa, tudo ok. Galera, essa vai ser emocionante, mano. Ninguém vem chorar, mano. Um, dois, três e... Gol, 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 mano. Meu Deus. Olha ali, ó. Caraca, mano. Os três ali, ó. Quase com a menina que foi, mano. Olha ali, ó. Do nada. Caraca, ó. A menina que vai morrer. Vai morrer. Um já foi. Ih, Ketouros. Vai morrer, Ketouros. Ah, moleque. Mumuca. Duas vezes seguida. Imortal. Caraca, mano. Caraca, duas vezes seguida, mano. Parabéns. E, gente, é com isso que a gente acaba. Mumuca é campeão, mano. Você tá doido. Então, gente, deixa muito like. Valeu. Falou. E fui. Parabéns. Tchau. Adiós. Tchau.